Começa agora o programa dos deputados e deputadas federais da comunicação São Paulo do trabalho e de oportunidades. Para quebrar o monopólio da Globo e renovar a política, vote Rui Falcão 1313. Compromisso com a saúde pública, os municípios e igualdade de oportunidades para todos nós. Ana Perugini 1321. Meu nome é Lindo Quinalha, sou médico e a saúde depende de emprego, melhores salários e educação. Esse é meu compromisso. Vote 1322. Nós mudamos o Brasil. Todos viveram muito melhor. Podemos voltar a crescer. Depende de você. Vote conosco. José Mentor 1332. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Para o deputado e deputada. Vote no time do Lula. Vote PT. Vote 13. Para resgatar a dignidade da gente e o Brasil voltar a ser feliz de novo, Valme Pracidele, número 1335. Em defesa do meio ambiente e da agricultura familiar, da moradia e por um Brasil mais justo e sustentável. Nilton Tato, 1353. Vote 13. Vote PT. O PT é o partido do povo brasileiro. Lutou contra a reforma trabalhista e da previdência. Por emprego para os trabalhadores, Zaratini 1370. PT! A violência e o desemprego atingem primeiro os nossos jovens negros, nossos irmãos. Mas nós vamos dar a volta por cima. O Brasil vai voltar a ser feliz. Vamos eleger Orlando Federal. Lá ele será um de nós. Vote 6565.